O Egito é uma dádiva do Nilo. Foi assim que o historiador grego Heródoto definiu a importância do rio Nilo para o Egito no século V a.C. E já que não faltam comparações entre Brasília e o Egito Antigo, eu poderia dizer então que Brasília é uma dádiva do lago Paranoá. Não para todo mundo. O lago Paranoá possui 48 mil quilômetros quadrados e nem sempre esteve aí. O lago, literalmente, abraça Brasília de ponta a ponta e um de seus braços está a apenas 5 quilômetros do aeroporto de Brasília. Em 1750, o cartógrafo genovês Francisco Tosse sugeriu que a capital do Brasil deveria estar no interior do país. Em 1823, José Bonifácio propôs a mudança para a região do Goiás, já com o nome de Brasília. A ideia persistiu e, no final do século XIX, a Missão Crux percebeu que nessa região já havia existido um lago há muito tempo e que dava para encher de novo. 60 anos depois, quando a capital começou a ser construída, o lago já era uma realidade. Pelo menos na teoria. É que, para encher o lago, era preciso represar as águas do rio Paranoá. Ou seja, durante as obras, não tinha nada por aqui. Nada? Claro que tinha! Tinha acampamento, comércio, parque de diversões e uma cidade com cerca de 16 mil pessoas. Todos os candangos que trabalharam na construção de Brasília e sabiam que o acampamento era provisório. Ué, mas cadê a cidade? Volta no tempo. Vila Mauri era o nome da cidade. Na verdade, uma enorme favela, cheia de barracos e com pouquíssimas condições de saneamento. De lá, dava para ver o 28, que é como os operários chamavam as torres do Congresso Nacional. E o lago? Nada de lago ainda. Em 1959, a barragem do Paranoá ficou pronta e as comportas foram abertas. Só que a água avançou tão devagar que não assustou ninguém. Mais de um ano depois, quando a água já estava batendo acima do joelho, a Nova Cap tirou todo mundo às pressas e levou para Sobradinho. E a cidade que estava aqui, continua aqui até hoje. Mais ou menos na altura do Yacht Club, a 10 metros de profundidade, as ruínas da Vila Mauri. Muros, paredes, casas, motos. Nenhuma como a minha, Royal Enfield, que é linda por acaso. Também pneus, brinquedos, sapatos. A visão é linda e assustadora. As águas esverdeadas do lago criam ar de mistério e assombro. E pensar que aqui embaixo já viveu tanta gente. Naquela época, nem todo mundo acreditava que o lago iria encher de verdade. O intelectual Gustavo Corsão era um deles. Tanto que em 1961, quando o lago atingiu a famosa Cota 1000, JK enviou um telegrama para Corsão escrito apenas Encheu, viu? Taguatinga, Gama e principalmente Sobradinho receberam os moradores da Vila Mauri que viram incrédulos a água avançar pouco a pouco. Durante décadas, a história da Vila Mauri era meio que uma lenda urbana. Em 2002, o mergulhador José Ricardo descobriu as ruínas e depois o fotógrafo Beto Barata registrou tudo no livro e documentário Brasília Submersa para que não restasse dúvida. 60 anos depois, o lago continua aqui, a Vila Mauri continua aqui e alguns de seus antigos moradores continuam vivos e morando aqui no DF. Ah, e Brasília continua sendo uma dádiva do Lago Paranoá, nossa moldura líquida, como JK gostava de chamar. Só uma pena que naquela época não existia ainda o Banco de Brasília, que só foi fundado 5 anos depois, em 1966. Porque se existisse, eles podiam usar o BRB Crédio Reforma, que financia até 100% no material de construção. Um belo jeito de recomeçar a vida, né? Gostou? Então curte, comenta, compartilha, marca um amigo nesse vídeo, segue o Minha Brasília nas redes sociais e me ajuda a contar para o mundo inteiro que Brasília é uma cidade espetacular até debaixo d'água. Música 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 Tchau!